Em suas mãos CPF Cancelado Coloca a Patrícia já no telão CPF Cancelado CPF Cancelado CPF Cancelado CPF Cancelado CPF Cancelado CPF Cancelado Com sucesso O Zé, o Zé O Zé, o Jumento Zé Vem, vem Ô, voltou Como, Guat Pode soltar o restinho Pegue os três Para cada vagabundo morto Fumador de maconha, ladrão, gerador de pó Vai para onde, delegado? Para o pote do? Diabo O pote do? Lazarei O pote do? O tenebroso O pote do? O fumacê O pote do? Os olhos de fogo O pote do? O gambinho O inimigo das aulas O pote do? O pote do? O pote do? O policia da sandéia O pote do? Satanás O pote do? O pote do? O pote do? O pote do? O diabo Marreta Chapéu de otário é? Marreta Vídeos feitos por moradores mostram uma operação policial que terminou a morte de um traficante Patrícia Contalde Boa noite, minha linda Boa noite pra você Quer dizer que quem está preso é o sargento? Quer dizer que quem foi preso é o sargento? Coloca a cena lá Coloca a cena Momento da operação Tem áudio Momento da operação da polícia Segundo as informações da própria polícia, ele é traficante de drogas Esse é o momento da operação A família toda quer interceder, não quer deixar levar E isso está ficando comum, viu? E aí onde a bala rola aí? E primeiro que pega um celular Estou gravando, viu? Estou filmando Ninguém grava o traficante vendendo Mas a polícia trabalhando é muito fácil Interessante que quem está preso é o sargento Bom, ele morreu E você quer ganhar um prêmio?